E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem está falando com vocês é o Panda Galera, infelizmente o evento aí do survival acabou Era só um dia Então, quem aproveitou, aproveitou Quem não jogou, não sei se vai ter outra chance Mas o evento era maneiro, era da hora Mas né, infelizmente acabou Porém o evento aí de compartilhar continua Então você pode aí Vai até, eu acho que o final do mês Então aí tem bastante tempo para você Ainda pegar a roupa Eu estou entrando pelo menos uma vez no dia Só para compartilhar, garantir lá Que as roupas são maneiras, é da hora Então vamos lá, vamos aqui mais solo Solo, solo mesmo, né? Solo squad não Solo bravo Vamos lá, vamos ver se eu dou sorte aqui de ganhar uma partida, né? Já faz tempo que eu não gravo mais uma partida Vamos lá, eu estou aqui no menu Deixa eu já tirar aqui o áudio para não ficar uma bagunça Esperar aqui iniciar Tem uma galera que pergunta sempre Como é que é a configuração É isso aqui, eu tiro o geoscópico E a questão gráfica é aqui Deixa eu ver isso aqui Não sei o que é isso aqui não, mas Ah, isso aqui eu sempre desligo também Beleza Lá está Cinco segundos Está mó Zoeira aqui, velho Vamos lá Deixa eu ver aqui onde eu vou cair Uh Acho que eu vou cair aqui, ó Bem aqui, ó Nem aí, eu vou cair ali mesmo Vai cair uma galerinha ali, mas vamos embora, velho E o jogo já deu uma travada mostro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Está muito longe não, velho Rapidinho que chega ali Deixa eu ver aqui Acho que não tem ninguém Oh, tem um cara ali Olha aí, cadê? Ali do lado Deixa eu descer aqui agora Normalmente eu só estou jogando Kainabes, velho Porque Estou jogando sempre no Discord Então a galera só joga Kainabes no Discord Então Survival já tem um tempo que eu não entro Só entrei mesmo Só estou entrando mesmo por causa do 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 evento Ah, não vai cair não? Não Trollou, mano Trollou, velho Dá para cair Vamos lá, vamos lutear aqui embaixo mesmo, então Eu vou dar sorte se não cair ninguém Oh, já tem ninguém aqui Tô bom 12, 12, 12, 12, 12, 12 No Toma Tijolada, velho Tijolada, bolada, velho Viu isso, mano Que isso, nós achamos uma doze Achei um tijolão brabo Tijolão que foi brabo Nossa Tomou uma tijolada Ai, que isso Que desgraçado Deixa eu me curar aqui, galera Nossa, velho, que tiro foi esse Pô, só porque o cara tomou uma tijolada, velho Me curando aqui, galera, peraí Tem que tomar cuidado desse cara aí, velho Deixa eu ver aqui, beleza Ó, tira aqui atrás Vamos descer devagar Que perigoso Até agora eu não sei porque É atrás do prédio, galera É atrás do prédio Será que é hack, velho? Ih, pandão Ô, louco, velho Pandão aí Qual é meu nome mesmo aqui no jogo? Nem lembro Pandão morreu, galera Acho que meu nome é Yuji, né Yuji K Eu mal uso isso aqui, velho Normalmente eu tô desativando sempre Desativando, velho No Kineb No Kineb já desativei Só deixei aqui, pelo visto Cadê? Tinha achado? Ah, compensador de fuzil Eu vou pegar Correr aqui, galera Tem que tomar cuidado Porque o cara tá de Os íonis Acho que ele tá de AK Virador 2X Opa, panela Beleza Vambora, vambora, vambora Hum Suquizinho Del Valle Beleza, amigo Mozinho, né? Muito boa, né? Ó, o outro BR morreu, velho Os BR tão tudo morrendo Coitados Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver agora Mano, eu não sei Onde esse cara está E ele não sabe Aonde eu estou Também Então Complicado Se ele já tiver ido embora Vai ser uma boa pra gente Eu vou arriscar aqui, né? Vou botar Opa Agora eu nem entendi, velho E galera, eu voltei aqui A gravação bugou Ela parou aqui de gravar Vamos continuar a partir daqui, né? Sei lá Gravador bugado Mano, eu não estou encontrando Scar Ah Ah, mas que eu quero Cadê? Vai, cadê? Cadê as armas? Então eu estou com o M4 aqui, amorzinho Tá bom Eu estou com bastante bala dela até Queria uma mira, né? Uma mira 4X Vou ver que eu podia ver Uma mira 4X aqui, né? Tá bom Só isso só Deixa eu pegar aquele ali Vai que eu encontro A escala, né? Prevenir, né? Opa, carro Carro, carro, carro Vai, corre, corre, corre Se ele vem aqui É, foi embora, galera Foi embora O cara já está com o SVD, mano Ah Ué Ah Eu sabia, velho Eu sabia que tinha alguém aqui Só esperando alguém passar, mano Reprodução Vamos ver Vamos ver Ô, louco, tio Ó, essa câmera aqui é boa pra caraca, vai Vê de novo aqui, rapidão É, tá bom, né? Não sei como Velho O cara foi muito esperto O cara foi muito esperto, velho Esse sim foi esperto, velho Ele ficou paradinho Só esperando alguém chegar, velho Eu fui eu que cheguei ali, velho Eu caí na armadilha É como se tivesse uma teia ali A aranha foi lá E pum Pegou Acabou Ah, mano Sacanagem, velho Pô, o cara é sacana, velho O cara foi muito esperto Solo é tenso demais Que os caras só ficam assim, velho É só assim Então é isso aí, galera Ah, mano Eu queria uma gameplay mais longa Mas, né O cara me matou, velho Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra receber os vídeos Bem Pelo menos Eu tô morrendo pra gás, né Que nem no No Ah, até esqueci o nome Missão Gloriosa É isso aí Falou Até o próximo vídeo